Boa tarde. Há pouco mais de um mês, e isto é um assunto recorrente e não podemos fugir a ele, há pouco mais de um mês o seu nome foi associado a um possível interesse do Benfica, quando o Rui Vitória se falou que iria sair. O Rui Vitória agora saiu de vez de facto do Benfica e o seu nome volta a estar em alguns círculos associado como possível sucessor do Rui Vitória, entre outros nomes, diga-se. Como é que se sente um treinador, e o Abel já o disse também, que se sente bem em Braga, que tem contrato com o Braga, mas como é que se sente quando vê o seu nome associado a um clube como o Benfica, neste caso? Em primeiro lugar, não é eu, é a nossa equipa, é fruto de um trabalho coletivo. Em segundo lugar, eu também já vesti a oportunidade de dizer que o segredo do sucesso de um treinador é ter a capacidade intelectual de decidir aquilo que quer para ele a cada momento. Portanto, eu já fui muito claro com isso, eu sei aquilo que quero para mim, sei aquilo que quero para o clube, e portanto, os meus objetivos, que é aquilo que eu digo aos meus jogadores, nós temos de ter objetivos individuais e objetivos coletivos. Temos de saber aquilo que queremos para a nossa vida, para a nossa profissão, onde é que queremos chegar e o caminho que temos que percorrer. E portanto, isso está na minha cabeça, está muito claro. Agora, o que está claro na minha cabeça é daquilo que eu dependo, e eu dependo, e os meus jogadores, foi do treino de hoje e do jogo de amanhã. E é assim que vai continuar a ser. Já foi muito claro em relação a isso. No ano passado foi muito claro em relação a isso. Disse, inclusive, ao nosso Presidente, que não tinha nada que renovar comigo. Não é preciso renovar, porque o futebol tem memória curta. O futebol tem memória curta. E portanto, estando a ganhar, estamos sempre no caminho certo. E infelizmente no futebol, infelizmente o que conta são os resultados. Infelizmente. Agora, nós aqui no nosso clube, vamos continuar a olhar para o processo, para aquilo que temos que ver, porque sabemos que é o processo que nos está a levar àquilo que são os nossos resultados coletivos. E eu, individualmente, o que eu digo aos jogadores, eu também ouço aquilo que digo aos jogadores. Não vai sair ninguém em janeiro. Os jogadores que estão aqui é com aqueles que eu conto. Fizemos dois empréstimos. Poderá, eventualmente, sair um por empréstimo? Poderá. Mas o que eu quero é que fique exatamente tudo como está. Somos uma família que sabe muito bem aquilo que quer, temos objetivos a cumprir, assumimos um compromisso coletivo e vamos lutar. Se vamos ganhar, não sei. Não sei se vamos ganhar. Agora que vamos lutar todos juntos para os vencer, isso podem ter a certeza absoluta. Vamos começar.